E sejam todos bem-vindos galera a mais um vídeo do canal e hoje aqui é o FF19 galera E estamos no episódio 56 aqui da nossa série aqui do sítio Esperança E galerinha, estamos aqui lavando nossos tratores, finalizei de lavar nossos tratores Que a gente utilizou no último episódio da nossa série, onde a gente realizou o plantio do soja E também realizou o plantio do milho, a gente estava com essas duas plantadeiras plantando Até a gente vai estar guardando essas plantadeiras aqui, esse extrator Vamos estar pegando nosso T7 aqui pessoal, com a nossa plantadeira da Estara, a R$45,90 pessoal E a gente vai colocar ela lá atrás galera, lá do lado do caminhão, bora colocar ela lá E também pessoal, o que a gente vai estar fazendo aqui na nossa fazenda hoje A gente vai estar aí pegando pessoal, e vamos estar fazendo aí aplicação de tratamentos aí no nosso soja Também a gente vai fazer uma aplicação de tratamento no milho galera, eu acho que a gente vai até passar uma ureia Porque o tempo está meio nublado né, então vale a pena a gente estar passando a ureia hoje galera Beleza, bora encostar a plantadeira aqui ó, vou deixar até o T7 engatado nela mesmo Por causa que aqui tem espaço né, certo? Bom, bora pegar o T6, o T6 está ali embaixo galera, vamos pegar aqui o nosso John Gerzão né, o 6190 Vamos guardar ele aqui também ó, aqui direto do galpão né, com a nossa plantadeirona da Estara, a SSM né Não, isso aqui não é uma plantadeira da SSM, isso aqui é uma plantadeira da Semiato Só não me lembra a numeração galera, eu amava, solte né, volte, sei lá como é que é ou não da plantadeira galera Agora eu estou até esquecido já, vou colocar lá de ré aqui galerinha Pessoal, demorou bastantes dias para estar saindo aqui o episódio né, da nossa série É que agora a gente está com umas séries novas né, não é só o bug de uma plantadeira galera, chegou a saltar para cima A gente está com séries novas aqui no canal né, a gente também está aí com várias séries agora Então acaba atrasando um pouco né pessoal, para estar trazendo séries que já tinham antigamente no canal né Mas a gente não vai acabar com nenhuma das séries que a gente tem no canal certo A gente vai continuar com elas só um pouquinho mais lento né, vamos se dizer assim Pessoal, eu quero ver se aquele carretão ali, aquele tanque de óleo, de óleo não, aquele tanque de água pessoal Vende leite também, não vende galera Quero até ver com os litros de leite que a gente tem para vender A gente tem 5 mil litros de leite pessoal para estar vendendo Eu vou alugar pessoal, esse tanque aqui ó É de 8 mil litros galera, a gente vai lá descer lá, buscar ele e bora vender leite hoje Eu vou com o ATM galera, com 150 aqui ó Vou descer, vamos lá na loja buscar ele né, o tanque lá Aí a gente vai bem rapidão Aí voltando galera, da venda do leite, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a aplicação né, aí de tratamento nesse sojinha Tá no primeiro estado de crescimento a nossa soja Eita, o motorista tá ruim A gente vai fazer a primeira aplicação né, de tratamento no soja Que tá precisando galera, tá Tá sendo necessário né Galera do céu, olha o que eu perdi lá no meio da estrada Agora que vi que perdi um bag Meu Deus do céu O motorista é bom, não adianta Eu me esqueci de passar a cinta galera, naquele bag lá, quando eu tava plantando Aí eu voltei pra casa com o T6 né Com o guincho e acabei deixando lá sem querer na estrada Nem tinha visto galera, agora que vi Vou atalhar tudo aqui ó Cheguei ao mais rápido né Vamos engatar esse Tanque aí galera, de leite né E ele também dá pra levar água galera, esse tanque aqui, certo? Mas a gente vai levar mesmo leite né Pra gente vender lá, ver se a gente vai ter um dinheirinho bom Eu acho que, eu sei até ano que vem né galera, nesse mapa Tô até meio esquecido já Porque faz dias que eu não entro aqui nele Provavelmente aí os próximos episódios vão ser Com a colheita já né galera Colheita do milho ou a colheita do soja Não sei ainda bem certo A gente tem a nossa cana de açúcar também Pessoal lá na lavoura, lá em cima né Então tem bastante coisa pra fazer nessa fazenda aqui Só que ela vai sair com menos frequência Do que sair antes tá galera Mas eu não vou acabar com ela Pois é uma série aí Que vocês curtem bastante né Então isso é bem importante aí Beleza, vamos deixar o trator aqui ó Vamos deixar o trator aqui pro quê? Tô louqueando é rapaziada Vamos levar o trator lá Pra encher de leite né Eu só não sei onde que é galera Que abastece o trator aqui Pra tá enchendo o tanque Eu acho que é aqui do lado galera ó Ah é aqui ó Deixa eu ver se eu consigo fazer a volta com ele aqui mesmo Calma devagarinho Vamos entrar lá dentro da casa das vacas assim Se não ele não freia esse tratorzão aqui Beleza Agora a gente estaciona ele aqui do lado né E aperta o quê? Erra galera Tá enchendo então ali de leite ó Mas ah beleza galera Tá enchendo de leite aqui ó Então o nosso tanquezão lá ó Show de bola né Vou tirar uma printzera aí galera Quem quiser tirar a printzinha aí também né Que sinta-se à vontade Será que já encheu galera? Bora dar uma conferida ali né Já encheu bora lá pra venda de leite Então lá pra leitaria né Eu acho que é a primeira venda de leite Que a gente vai fazer galera Aqui no canal né Pois eu nunca fui atrás de vender E também a gente nem tinha os animais também né Então acho que é a primeira venda de leite Que a gente vai fazer aqui no canal Bora lá Com o nosso temezão aqui ó 150 né Galera lembrando O link de todos os mods Que a gente tá utilizando aqui ó Está tudo na descrição Pra vocês estarem baixando tá Se você quer baixar algum Se algum está fora do ar galera Algum link Vocês me avisem aí nos comentários Que a gente upa de volta Pra vocês estarem baixando Certo? Galera olha o nosso milho aí O nosso milho safrinha né Já tá aí no primeiro style de crescimento Da que uns dias tem que fazer uma aplicação de ureia nele Vai ficar Vai ser louco galera E pessoal desculpa se eu tô falando enrolado tá Tá um friozão aqui no Rio Grande do Sul Que pelo amor de Deus Ninguém merece Apesar de eu gostar do inverno galera Então eu não posso reclamar Porque eu gosto do inverno né Mas tá frio Tá frio Daqui a pouco Vamos ter que colocar Fazer uma Coisa aqui Uma lareira Drendo o quarto Galera Pra jogar Bom bora chegar aqui na leitaria Então ver se nós conseguimos vender Esse leite aí Eu acho que é aqui Aqui tem um marcadinho ó Beleza Ah é aqui mesmo galera ó Apertar aí pra vender Então não tá vendendo galera Bora ver se vai dar dinheiro Esse leite ou não vai né Essa Venda de leite aí né Primeira venda de leite Deixa eu ver Deixa eu ver Deu Nossa galerinha Deu 11 mil reais Vai dar pra gente Ir na bodega Depois comprar um Um golinho né Capaz galera A gente não bebe A gente não bebe A gente Mantenha a organização Nem diz aquele Beleza Bora partir lá Pra fazenda galera De volta Eu já vou até Entregar esse tanque Aqui pessoal Pois a gente não vai Ocupar ele agora A gente vai esperar Acumular um pouco Lá de leite Lá na fazenda né Aí a gente Pega ele de volta Emprestado Ou mais pra frente A gente compra né Então vamos devolver Aqui já Vamos apertar aqui Pra devolver ele né Itens alugados Só esse aqui Show de bola Beleza Partiu pra lá Então pra fazenda Agora tem um problema Galera Eu não sei se eu tenho Coisa suficiente Pra tá Fazendo a aplicação De tratamento Na soja Ou talvez A gente pode até Fazer uma aplicação De ureia né Galera Já num videozinho Aqui né Faz a aplicação De ureia Se der tempo A gente faz a aplicação De coisa aí na fazenda né No soja De tratamento Eu acho que eu vou Passar ureia mesmo Galera A hora passar ureia Então pra passar ureia Eu vou passar com o time Por caso que eu não quero Descer lá na loja De volta Colocar pneu fino No T6 E voltar aqui pra cima Vai demorar demais E vai ficar muito Enrolativo o vídeo Então Eu vou descer ali Na nossa fazenda Vamos pegar o nosso Estara Hércules né Estara Hércules? Não Estara Hércules É o passador de calcário né Esse aqui é um Estara Tornado galera Não estará Tornado 1300 galera Beleza Bora engatar ele aqui ó Vamos descer um pouquinho Mais pra trás Show de bola Olha só Ficou bem Galera Até aqui ficou legal O TM Aqui nesse esparramadorzinho De ureia Show de bola Bora subir lá Pra lavoura Então passar essa ureia Eu sei galera Vai sair o sol Mas O solo tá um pouco úmido Porque choveu Então Não vai Eu acho que não vai Acontecer nada com o milho Mais do que a gente Matar o milho Não vai né Eita Nós vamos usar Ó bater no bag Aí lá era um coisa Fertilizante ainda Eu ia abastecer Mas aí fiquei Pensando que não né Vamos abaixar aqui ó Beleza Vamos pegar o T6 aqui E vamos partir Lá pra lavoura Lá em cima galera O problema é que Eu vou ter que engatar Aquele carretão de volta Meu Deus do céu Se eu tivesse deixado Engatado ali antes Eu achei que a gente Não ia usar né Por isso eu desengatei galera Codil tem mais outro bag Ali fora Mas assim Eu vou perder Tudo que tem nessa fazenda Tem um bag ali No meio da estrada Tem um bag aqui No meio da fazenda Perdido Tenho que organizar galera Eu prometo pra vocês Que eu vou organizar a fazenda Vou deixar bem bonitinho De volta Vocês puderam perceber né Tem trator pra tudo Que é lado aqui Mas acontece Acontece Ó a nossa CR Evo ali né Evo? Evo uns falou Evo Eu falo Evo Vai saber se tá certo né Bom bora subir Lá em cima galera E já vou no meio do caminho Pegar aquele bag Que tá ali né Pra gente Não deixar ele Apinchado E no meio da estrada né Vai que vem alguém Vamos pegar ele aqui galerinha Beleza ó E ele já é de fertilizante Não tem muito Mas já dá pra gente Colocar lá no estara né Eu até erguei a concha Aqui né Beleza ó Vamos ver se a gente vai conseguir Colocar depois galera Galera o problema ó Galera o problema ó Aqui ó Já tinha que Dá pra tu coisar né Pra tu Poder Soltar né Sem tu precisar Entrar lá dentro do trator E apertar R Pra encher né Ó Daí tu aperta R Não tem animação Que tá descendo O adubo É o problema desse bag Eu não sei se é o bag Ou é Pode ser também Até o estara né Mas sei lá galera Algum problema tem Agora Deixa eu saber Qual que é o fertilizante Ou qual que não é Eu acho que o azul É fertilizante É Exatamente É isso Desengata o errado Mesmo ali né Beleza galera Agora Resolvido o problema Bora dar um razão Aqui né Pegar ali o nosso Outro bag Aqui de fertilizante Espero que esteja Cheio Vamos Engatar Ele aqui né Eles iam falar Desengatar Mas Beleza Galera Não tá cheio também Meu Deus do céu Tá tudo pela metade Esse bag Aqui É o ureia A gente passa o ureia Passa adubo É tudo a mesma Borsa né Nem diz aquele Tudo a mesma Bag Aí fica Complicado né Galera Eu acho que assim O farming Tinha que ter assim Se eu passar o ureia Tinha que ter um bag Só pra ureia Se tu vai passar Passar Adubo Tipo vai colocar Adubo na plantadeira Meu Deus Que que eu fiz Se tu vai colocar Galera Adubo na plantadeira Comprou adubo No caso Tinha que aparecer Adubo Pra plantar E assim Tinha que ser né Eu acho que até Mais realista também Mas sei lá né Cada um tem sua opinião Beleza Bora pegar Nosso trator aqui E erguer O bagulho Aqui né Ah galera Eu acho que vai ficar O rastro Não Eu acho que eu não estou Com o modo de rastro ativado Mas Bora tacar Ele ficha aí Então passar a oreia Aí ó Vai os pneus Grosso mesmo Do trator Não dá nada Pneu largo né Pudeu na galera Esparrama Quantos metros Coisa que 30 metros Eu acho que é Se eu não estou enganado É 30 metros Galera Esparramador De ureia Aqui Vai com o raio né Galera Vocês puderam perceber Que eu não estou Mandando salve né Pois bem Eu quero a opinião De vocês Se vocês querem Que eu continue Mandando salve Para vocês nos vídeos Ou deixe assim Sem mandar tá Então deixe seu comentário Aí se vocês quiserem Pessoal Que eu mande salve Vai ser no vídeo Das 6 horas tá Porque agora No vídeo das 9 horas da manhã A gente está Fazendo a série Lá do Farminópolis tá Então eu quero a opinião De vocês aí Se vocês querem Que eu continue Mandando salve Ou não Beleza Eu acho que a gente Vai ter que abastecer Eu acho que vai faltar A oreia galera Quero até ver Como é que tá Nossa cana de açúcar Ali Ah ela tá No primeiro estágio De brotação Galera A nossa cana Eu tô com vontade De passar Galera A grade Tô com vontade De passar A grade Aqui nessa lavoura De cana de açúcar Tô com uma vontade De passar o arado Mas uma vontade Mesmo galera Vocês não tem noção De passar o arado Mas não por ser ruim De trabalhar Tá galera Galera com cana É que a gente Daí A gente vai Tá gravando O Farminópolis Lá na colheita De cana E tudo mais Ajudando o Guilherme Lá Aí se a gente Vim e colher cana Aqui Na nossa fazenda No Sítio Esperança É capaz de ficar Meio repetindo o vídeo Aí capaz de ficar Um pouco enjoativo Mas eu vou ver Galera Provavelmente Eu não vou passar Provavelmente A gente espera Um pouco Para estar colhendo Essa cana A gente colhe Tipo milho Safrinho Aqui primeiro E tudo mais Outras culturas E também galera Quero agradecer A todos vocês Por a gente Estar chegando A dois mil E duzentos Inscritos Pode ser Que já Estejamos Chegado Pois eu estou Gravando esse vídeo Na quinta-feira Galera E está saindo Para vocês Hoje Sexta-feira Está saindo Sexta-feira Para vocês Às seis horas No caso Aí pode ser Que já tenha chegado Então Tem que cuidar Isso também Vai dar Para passar Em tudo Galera Essa lavoura Só com Esse pouquinho De ureia O nosso Esparramador É grande Mas só Que ele gasta Pouco Eu acho Que tinha que Gastar mais Na realidade Galera Uma lavoura Dessa aqui Tu vai gastar Pelo menos Uns dois Passadores De ureia Para passar Em tudo Ela É isso Um pouco Do Não realismo No firing Mas acontece Galera Vamos finalizar O episódio Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do nosso episódio Se você gostou Do nosso episódio Deixa aquele seu like Olha só Que bacana Que foi Passar a ureia Vendemos leite Também Foi bem show De bola Hoje O nosso Se vocês gostaram Já sabe Deixe aquele seu like Que é bem importante Para o fortalecimento Do canal E é nóis Galera Um forte abraço A todos E até Amanhã Uma ótima sexta Valeu Falou Até mais Tchau, tchau.